Olá, boa tarde a todos, ou boa noite. Eu vou então agora mostrar como que a gente faz o uso, vou mostrar as principais partes do equipamento do condutivímetro, vou explicar sobre o uso adequado do equipamento e a calibração dele. Então, a mesma coisa que a gente fez com o pH-metro, eu vou fazer agora, então eu fiz individualmente com o pH-metro e agora eu vou fazer com o condutivímetro. Vocês vão perceber que é muito parecido. No fundo, o condutivímetro é um pouco mais fácil de trabalhar e ele não tem o detalhe do bulbo, que no caso do pH-metro é a parte bem sensível, então a gente precisa ter muito cuidado. Não é que a gente não tenha que ter cuidado também no condutivímetro, a gente tem, mas é um pouco mais tranquilo de trabalhar com ele porque a gente não vai ter a mesma preocupação que a gente tem com o bulbo, tudo bem? Então, gente, basicamente, no condutivímetro ele é muito parecido com o pH-metro, né? Então, se você reparar, o equipamento é muito parecido, a única diferença é que ele é um condutivímetro, tá? O visor indicando a condutância atual e a temperatura, né? Já deu para perceber que a temperatura ela não está muito condizente, né? Porque os sensores de temperatura, eles precisam ser calibrados também. Por enquanto, como a gente não trabalha, né? A gente não tem feito análises com temperaturas controladas, então, a gente não tem tido tanto problema. Mas, na medida que for necessário, por exemplo, você precisa fazer uma análise e o seu sistema está a 50 graus. Então, a gente precisa utilizar o sensor de temperatura, que é esse aqui, tá bom? Mas, como a gente está trabalhando sempre a temperatura ambiente, então, não tem tido muito problema. O condutivímetro, tá? Então, esse é o nosso condutivímetro, ele, né? Ele lembra, ele é um eletrodo, obviamente, tá? Só que ele é um eletrodo de condutividade. Então, o que eu vou fazer? Para a gente poder visualizar melhor, né? O condutivímetro, eu vou tirar o frasquinho onde ele fica imerso, tá? Ele normalmente fica imerso ou em água destilada ou em uma solução de KCL 3 molar. Como a gente sempre quer evitar problemas, né? Do pessoal confundir a solução que está no condutivímetro com a solução que está no pH-metro, a gente acaba deixando tudo em KCL 3 mol por litro para evitar qualquer confusão. Porque se deixar o eletrodo de pH só em água, aí a gente passa a ter um problema. Porque, se vocês lembrarem, né? No bulbo, a gente tem uma troca iônica que acontece entre o sistema e a membrana. Se a gente deixar só com água, a membrana em volta só com água, a gente vai ter um deslocamento do equilíbrio, de modo que os íons que estão presentes na membrana, eles começam a migrar tudo para a solução. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o equilíbrio seja mantido, tá? Então, aqui a solução acaba sendo também o KCL 3 molar. Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ele é totalmente fechado, né? Aqui na parte de cima, não é que nem o pH-metro. Eu vou tirar aqui o frasquinho, onde ele fica mergulhado. Deixar aqui do lado. Vou tirar a tampinha também, que depois provavelmente eu não vou conseguir colocar de volta, mas a gente dá um jeito. Então, eu tirei aqui, ó. Pronto. Para a gente poder mostrar, tá? Vou dar uma lavada. E aí, eu acabo usando também a mesma coisa, tá? Um becker de plástico. E a gente lava bem o eletrodo. Esse eletrodo aqui deve ter ficado muito tempo parado. E aí, a mesma coisa, tá, gente? A gente vem aqui com papel. Só que, nesse caso, é vidro mesmo aqui. Então, a gente pode secar de uma forma um pouco mais normal, né? Sem tanto medo. Às vezes, quanto mais medo a gente tem em mexer com algo, é pior. Então, ó. Então, aqui... Deixa eu tirar ele. Esse aqui, então, gente, é o eletrodo, o sensor de condutividade, tá? Então, o que é interessante a gente observar nele? Primeiro, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tem um vidro protetor por fora, tá? E dentro, tá vendo que tem uma plaquinha aqui? E tem outra plaquinha aqui do lado. Então, gente, a leitura da condutividade da solução, ela vai ser feita com a solução que tiver entre essas duas plaquinhas, tá? Que são duas plaquinhas de platina, tá? Ó, se eu virar, dá pra ver, ó, que tem uma plaquinha aqui, ó. E se eu virar aqui do outro lado, tem uma outra plaquinha aqui. Então, e essas plaquinhas estão conectadas ao sistema eletrônico. Então, gente, o que que acontece? Quando eu coloco a solução, essas duas plaquinhas têm que estar imersas na solução. Por quê? A leitura, ela vai ser dada entre essas duas placas. Então, toda a solução que tiver contida dentro dessas duas placas é onde a gente vai ter a leitura. Lembrando que vai ser aplicada uma diferença de potencial, onde essas plaquinhas, elas vão ficar mudando de carga a cada nanosegundo. Que é justamente pra gerar uma movimentação dos íons, tudo bem? Dentro desse espaço entre essas duas placas, tá certo? Deixa eu ver se... Ó, assim dá pra ver melhor, né? Tá? Essas duas placas aqui, ó. Então, toda a leitura vai ser feita nessa região. Tudo bem? Bom, basicamente o eletrodo é isso. Só notem que aqui em cima, ó, tem um buraquinho desse lado. E tem um buraquinho desse lado. Que é justamente pra gente ir com a pisceta, jogar água e poder lavar aqui dentro. Tá? Aqui também, ó, é aberto. Tá? Então, quando a gente coloca dentro da solução, entra a solução em todo esse tubo. A ideia é proteger mesmo, né? Então, esse vidro aqui, ó, ele é pra proteger os sensores. Tá bom? Então, ó, eu venho aqui. Vou colocar ele de volta, tá? E a gente pode já começar a trabalhar com ele. Tá bom? Então, vamos fazer a calibração. Pra fazer a calibração, gente, é bem simples. Mais simples que o pH-metro. A gente vai vir aqui, ó, em menu. Aí aparece aqui, ó. Ajustar condutância. Sim. Coloque o sensor na solução padrão. Então, ele quer que a gente coloque o eletrodo na solução padrão. Então, vamos lá. A nossa solução padrão de condutância é essa aqui, tá? Também é uma solução que ela é preparada. Na verdade, ela é comprada já, né? Pra garantir a procedência. E ela tem já como condutância, ó, este valor. Então, a gente só precisa dizer pro equipamento que o que ele vai ler tem essa condutância. Ou seja, é 1.413 micro-símens por centímetro, tá? Então, o que a gente faz é, a gente diz pro equipamento que ele vai ler uma solução que tem essa condutância. Obviamente, a gente prepara uma solução, né? Ou o fornecedor, ele prepara essa solução já com uma quantidade certa de sais que vão garantir essa condutância. Tudo bem? Por isso que ele é um padrão. Ele é uma referência. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vem aqui, levanta o eletrodo e coloca. Nossa, aqui a gente vai ter que levantar. Deixa eu só levantar aqui. Porque senão vai transbordar a solução. Ó. E agora foi. Vou baixar um pouquinho mais. Tá? Eita! E aí aparece o negócio no meio. Será que vai aparecer no vídeo? É... Gente, então, ó. O sensor tá colocado. Aí a gente vem aqui, ó. E aperta o... Sim. E aí a gente aguarda. Tá? Tomara que eu tenha pego o equipamento que é rápido. Ó. Re-calibrado com sucesso. Só que depois que aparece essa mensagem, ele some. Então, nesse equipamento aqui especificamente, você precisa acompanhar desde o começo. Tá? Porque quando ele vai aparecer a mensagem, como vocês viram, re-calibrado com sucesso. E depois ele some. Então, se você, por exemplo, começar a calibrar e, sei lá, vai num lugar, pegar alguma coisa. Se ele der o recalibrado com sucesso, ele tente a voltar pra essa tela. Tá? Mas você não tem como saber se der algum problema. Tá? Então, é importante você olhar pra ver se foi tudo bem. Agora foi tudo bem. Tá? Então, eu vou dar um ESC pra gente voltar pra tela inicial. Tá certo? Então, gente, agora eu vou tirar o meu eletrodo. Porque agora eu posso fazer as minhas leituras com as minhas amostras. Posso fazer leituras diretas ou fazer leituras relativas, então, numa titulação. Pra gente ver, né? Só pra gente poder aplicar o uso e fazer um comparativo também, vamos fazer uma leitura de condutância. Deixa eu só lavar aqui, né? Pra tirar o padrão da condutância de uma amostra de vinagre. Então, o mesmo vinagre que eu li, né? O pH anteriormente. A gente vai ler a condutância. E comparar com a condutância da água destilada, né? Porque é bem interessante isso. Porque a água destilada, em teoria, ela tem uma quantidade muito pequena, né? Quase insignificante de íons, né? Obviamente, diferentes de H⁺ e diferentes de OH⁻. Então, de minerais e tudo mais. Então, a condutância da água destilada, ela é muito baixa, né? Inclusive, muito baixa em relação à água de torneira. Aliás, eu acabei de ter uma ideia. Acho que seria mais interessante a gente fazer uma leitura da condutância. comparando a água de torneira com a água destilada. Tomara que a água destilada seja destilada mesmo. A gente vai ver tudo isso agora, tá? Então, vamos lá. Eu vou só preparar aqui um beckerzinho pra gente poder fazer a leitura. Então, eu vou só lavar aqui. Vou colocar uma amostra de água de torneira. Pra gente comparar. Então, eu vou colocar primeiro a água de torneira, tá, gente? Depois, a gente coloca a água destilada. É um teste bem simplesinho, tá? Não é... Só pra gente ver, observar o que que acontece. Então, eu coloco o eletrodo também. Importante a solução estar inserida, né? Com as duas plaquinhas imersas na solução. Então, ó. Vamos só aguardar ele dar uma estabilizada. Quando aparece o sinal de igual. Ou ele nunca vai estabilizar. Ó, então, mais ou menos 149.2, tá? Então, seriam 149. Aí, vamos colocar de condutância microcímens por centímetro. Então, agora eu vou tirar. A gente lava também, né? Pra tirar a presença de água destilada. Ou de água de torneira. Do condutivímetro. 149, né, gente? Não pode, gente. Não pode esquecer. Ó, vocês estão percebendo que eu tô lavando com água destilada? Olha a condutância que tá aparecendo, né? Mas a gente tem que colocar, inserir ele completamente, né? Pra ter uma leitura de fato. Então, vamos lá. Então, agora eu vou trocar a água destilada, água de torneira, por água destilada. E vamos ver o que tudo acontece. Ah, não esqueci, né? Toda vez que a gente lava o eletrodo, é importante secar ele também, né? Pra ele não mudar a concentração da amostra. Tudo bem que agora é água, né? A própria água destilada vai ser a amostra. Mas, só pra não... Vocês acharem que pode fazer dessa forma, né? Então, ó. Vamos colocar agora a água destilada. Então, olha a diferença, né? A gente leu lá 149, né? Da amostra anterior. Que era água de torneira. E agora a água destilada, né? Muito baixa, em torno aí de 2,95. Que é bem abaixo, né? De 149, tá? Ele só não tá estabilizando muito bem. Mas é aquela história, né? Que eu falei pra vocês, gente. A estabilização é um pouquinho complicada quando o sistema é aberto, né? Porque no sistema aberto, você tem sempre a sua solução em contato com o ar atmosférico, né? E no ar a gente tem oxigênio e tem gás carbônico também. E o gás carbônico, ele entra em equilíbrio com a solução, alterando as concentrações de espécies no meio. Então, isso vai gerar tanto variação de pH, quanto variação de condutividade, porque tá envolvido o carbonato no meio, o bicarbonato. Então, isso acaba sendo um problema quando a gente trabalha com sistemas abertos para análise direta, tá? Quando é análise de titulação, ou seja, análise relativa, como o sistema, né? Ele vai acontecendo com uma performance que a gente vai avaliando com vários pontos, a gente vê uma tendência, né? Então, nesse caso, a gente não tem tanto problema, embora também fosse recomendado que a gente fizesse titulações também em sistemas fechados. Mas aí é um pouquinho mais difícil, por conta que a gente teria que ter uma estrutura um pouco diferente, né? Em termos de vidrarias, para a gente poder fazer isso, tudo bem? Então, a gente vai notando aí, ó, que vai tendo um aumento gradual, mas é por conta desse equilíbrio que o sistema aberto tá tendo com o gás carbônico do ar, tá certo? Então, gente, mas de qualquer forma, deu para a gente notar a diferença, né? Entre a água destilada e a água de torneira, tá bom? Então, agora, para finalizar, a gente vai tirar o eletrodo, tá? Então, fiz a leitura, então, como que eu finalizo? Parecido com o pH-metro. Então, a gente vai lavar o eletrodo, no caso, a amostra era a água destilada, mas vamos fazer sempre igual, tá? Então, lava, se eu conseguir ter água, lava bem. Aí, a gente vem com o papel. Seco, né? E seca todo o eletrodo, o máximo que der. Aí, pronto. Se eu não for mais usar, a gente vem, coloca aqui a tampinha primeiro, né? E aí, vai ter aquele problema que eu não vou conseguir fechar. Coloca a tampa. A gente coloca aqui a solução de casselio. Tem que colocar um pouco mais acima. Ó. Olha a condutância da solução de casselio, que enorme. E percebam que mudou, né? Ele passou de micro, ou seja, uma unidade um pouco mais abaixo, para milissímens, né? Ou seja, a quantidade de íons aqui, numa solução casselio-3 molar, é gigantesca, mesmo em relação à água de torneira ou à água destilada, né? Então, ó. Eu vou deixar aqui, porque eu também vou ter que ver para ajustar a tampinha certinho depois, tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o procedimento para a gente poder fazer o... Conhecer o condutivímetro, as suas partes e a calibração dela, tá bom? Então, é isso. Até mais. Até mais.